Ah, quando eu falo, o que eu faço na eleição? Eu chego lá em outubro, o que eu faço? Eu chego na frente da urna e sabe o que eu faço? Eu pego meu cotovelo e bato no teclado. O que sair eu não confirmo. Ah, é isso que eu faço na minha vida. Sabe o que eu queria fazer aqui? Eu queria fazer uma campanha com vocês, meus ouvintes. Agora nessa eleição. Vamos avacalhar a eleição? Daí tem os caras no Facebook que ficam assim. Ah, se todo mundo pensar que nem tu, o que vai acontecer quando eu falo que eu vou anular? Ou que eu vou fazer esse negócio do cotovelo? Ah, se todo mundo pensar... Mas ninguém pensa que nem eu, querida. Ninguém. Não vai acontecer nada. Só eu que faço isso. Só eu. Vara de tentar aumentar as coisas. A maioria das pessoas acha que o voto vale alguma coisa. A maioria das pessoas tem na cabeça esse negócio. Vou ser um cidadão responsável, vou decidir o futuro do meu país. E vai lá e vota bonitinho. Ninguém faz isso que a gente... Pô, o que dá os negócios de nulo e branco? Dá o que? 10% em cada eleição? Vá merda. Não vai mudar nada o cara ali. Porque todo mundo fica nessa paranoia de achar que é importante... Aí eu vou resolver o negócio. Eu vou estudar aqui o passado do meu candidato. Né? Aí fica os caras no rádio. Não, estude bem o passado do seu candidato. Estude as propostas e verifique o passado da ficha límpada. Não vai fazer nada disso. Ninguém vai fazer isso. Sabe por quê? Porque democracia é uma palhaçada. Eleição é uma palhaçada. Sabe, cara? Eles ficam... Eles enfiam gola abaixo esses negócios de propaganda eleitoral. Enfiam gola abaixo. Cara, imagina se tu abre uma estação de rádio. Tu tem lá tua programação e daí vem uns caras e fala assim... Não, agora das... De tal hora, tal hora, tu não vai botar o que tu quer na tua rádio. Tu vai botar o que eu quero. Porque eu sou o governo. Ou eu sou o futuro governo. Ah, e aí se tu reclamar... Ah, mas é a democracia. Nós temos que dar espaço pra democracia. A democracia é uma merda. A democracia é uma bosta. Não existe nenhum negócio. Nada vai resolver. Ah, nós vamos implementar aqui o não sei o quê. Nós vamos implementar aqui o não sei o quê. Não existe nada. É tudo um saco. É tudo circo pra fingir que vai melhorar. Agora tu imagina o seguinte. Tu imagina se tu tá na tua rádio, tá? Se tu tá num país e tu abriu uma rádio. Aí o presidente do teu país é o Hitler. E daqui a pouco ele decide... Ah, de tal hora até tal hora eu vou botar o que eu quiser na tua rádio aí. O que que tu vai fazer? Tu vai dizer... Isso é uma ditadura. Isso é um absurdo. Esse cara tem que tá na cadeia. Era isso que todo mundo ia falar. Agora, acontece a mesma coisa... Puta, eu tô com o WhatsApp agora no meio do meu raciocínio. Deixa eu botar no mudo aqui. Aí acontece exatamente a mesma coisa na democracia. Só que o quê? Porque ao invés de ser um cara só dizendo que tu vai passar um negócio na tua rádio ou na tua televisão... Ao invés de ser só um cara te ordenando... Isso são vários. Aí maquia o negócio e diz... Ah, não. Isso aqui é a democracia. Não, não é. Só porque são 200, cara. É uma ditadura da democracia. É a ditadura da democracia essa merda aí. De propaganda eleitoral e ter que votar. Ter que ser obrigado a votar. Vá merda. Não vai votar. Tu acha o quê, cara? Tu acha que... Eu já disse mais de 200 vezes. Tu acha que tu vai chegar lá na urna. Tu vai... Tu vai ler as propostas. Porque em primeiro lugar é que as propostas que eles falam é tudo da boca pra fora. Eles não vão fazer nada. Eles não vão fazer nada. E ninguém vai fazer nada. Ah, nós temos que investir em educação. Não vai investir. Não vai. Não vai. Sabe por quê? Porque tu não sabe como resolver o negócio. Tu não sabe. Mas tu acha que tu sabe... Essa é... É que nem tu... É que esse negócio de lidar com o povo, com a sociedade, com o governo... É um negócio tão complicado, cara. Que é como se estourasse um cano da tua casa e... E vários caras chegassem e dizem, cara, eu vou consertar outro cano da tua casa. Mas tu não sabe. Tu não sabe como é que é. Mas tu fica falando que vai. Mas tu não vai. Porque tu não sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então o que eu digo é foda-se o voto. Não dizer, ah, o meu voto é importante. O seu voto é importante. Não é. Não é. Ninguém sabe. Tipo, eu queria fazer a eleição do saco cheio. Todos os meus ouvintes vão votar com o cotovelo. Vai chegar lá na hora de votar e vai passar o cotovelo no teclado. Vê quem saiu. Como não dá pra tirar foto, anota. Ah, saiu esse aqui pra deputado. Esse aqui pra não sei o quê. Esse aqui pra presidente. Aí todo mundo me manda. O que aconteceu no seu voto de cotovelo. E aí eu junto todos e vejo quem é que seria o nosso presidente. Quem seria o nosso senador. Entendeu? É uma ideia legal. Eu vou deixar aqui, cara. Eu vou lembrando ao longo do tempo. Quando chegar mais perto da eleição, eu lembro. Mas, entendeu? Eu acho que é legal. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. No dia 5 de outubro, você vai votar, você passa o cotovelo no teclado. Vai de cima a baixo. Ou de baixo pra cima. Faça qualquer coisa com o cotovelo. Só cuida pra não apertar nos botões de baixo pra não confirmar ou anular antes de tu ver. Se sair nulo, tu bota lá. Saiu nulo. E a gente vê. Pode ser que a gente for... Se todo mundo se der a maioria nulo, a gente ia virar uma anarquia. Se der... A gente vê. Vai ganhar aqueles... O cara do PV, aqueles... Vamos fazer a eleição paralela do saco cheio. Vamos ver o que acontece. Né? A outra ideia que eu tinha era a seguinte, cara. Nós vamos ver as propagandas eleitorais. Nós vamos ver os debates. Nós vamos ver esses negócios. E nós vamos tentar montar o pior governo possível. De todos. Entendeu? Nós vamos ver o pior senador baseado na propaganda deles. Entendeu? A gente vai pegar os caras mais lixos que tiver. O pior presidente. O pior senador. O pior deputado. É deputado que vai ter? E não lembro mais o que tem que votar nesse negócio. Isso ia ser legal. Entendeu? A gente ia montar o pior... O cara que mandasse o governo mais engraçado, sei lá... Ele ganhava um prêmio. Acho que não existe, mas... Entendeu? Ia ser legal também. Então esse é o meu recado, cara. O seu voto não é importante. A eleição não é importante. A democracia é uma palhaçada. A política é um circo. Ninguém vai mudar nada. O que você tem que fazer? Se divirta do seu voto. E tu faz a tua vida. É isso. É isso que eu queria dizer. A democracia é uma palhaçada. Eu quero dizer... O que você... A democracia... A democracia é uma palhaçada.